Tu és soberano sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor absoluto Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Tu és soberano sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor absoluto Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo Mas apesar desta glória que tem Tu te importas comigo também E esse amor tão grande Que eleva amarra-me a Ti Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo Tu és tremendo